Tenho a palavra para você de Natal, em especial você que é funcionário da Prefeitura. É inaceitável que você trabalhe o mês inteiro e tenha o direito de receber o seu salário em dia negado. Tão grave quanto o atraso dos salários, só mesmo a insensibilidade, a indiferença do prefeito Carlos Eduardo. Será que ele não percebe que o funcionário público municipal depende do salário para viver? O salário não é luxo. O salário é para pagar o aluguel, fazer a feira, comprar remédio, pagar as contas. Não foi ele que prometeu um tratamento digno a você? Não foi ele que criticou tanto o Micarla? Agora vem e faz o mesmo? Se você não paga o salário em dia, não pode exigir bom trabalho. Se você não paga o salário, você está dizendo que não respeita quem trabalha pela nossa cidade. E como se não bastasse a insensibilidade, ele age com arrogância, se nega a dialogar, fecha as portas do seu gabinete para os funcionários da Prefeitura. Com isso, o servidor se vê obrigado a usar o último recurso que tem ao alcance, parar de trabalhar. E no fim, quem paga o preço dessa insensibilidade e arrogância é quem nada tem a ver com isso, a população. Por isso, eu deixo aqui o meu apelo. Prefeito, resolva o problema dos salários atrasados. Isso não é favor, isso é obrigação.